Eu vou bater na diferença, não vou 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 E pra minha verdade eu vou me consagrar, eu vou me consagrar a ti Senhor Eu vou bater na diferença, não vou me consagrar, eu vou bater na diferença, não vou 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 Eu vou me consagrar, eu vou me consagrar a ti Senhor Então pode me usar Eu vou bater na diferença, não vou 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 Eu vou bater na diferença, não vou